Peraí, 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 não é possível, a cabeça do senhor tem que ter uma tábua em cima do que? Isso aqui qualquer um faz, é muito fácil. Ai, 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 ai Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas do seu braço Pra gozar dos seus carinhos E alívio é o amor que faço Queria te dar um beijinho E depois de morte abraço É bom demais dançar Pra um velho que sabe dançar Ela dança bem vagarão Tem umas que pisam no pé da gente Machuca Então ela dança direitinho E aí E aí E aí E aí